Nome Santo e Poderoso Jesus, faz cego enxergar, faz surdo ouvir, paralítico andar, morto ressuscitar, faz a chuva cair, faz o vento soprar. Tempestade acalmar. Mesmo em alto mar. Música É o nome de Jesus. Nome Santo e Poderoso. É o nome de Jesus. Nome Santo e Poderoso. Nome Santo e Poderoso. É o nome de Jesus. Nome Santo e Poderoso. Nome Santo e Poderoso. Nome Santo e Poderoso.